Nós, de última hora, continuamos aqui no Banco de Negócios, nosso amigo Lébio. E nada melhor que estar conversando com grandes empresários na área da tecnologia. Eu estou aqui com o Luciano Rodrigues. Tudo bem, Luciano? Tudo bem. Primeiro, obrigado por essa entrevista. A sua empresa é a Alfa Soluções e Tecnologia. Primeiro, gostaria de saber de você, quanto tempo tem a empresa e como ela hoje se posiciona dentro do mercado? A Alfa tem 15 anos de mercado. Ela se posiciona hoje oferecendo serviços e soluções para a parte de CFTV, controle de acesso, detecção e alarme de incêndio e uma série de outros sistemas associados à construção e a novos empreendimentos. Hoje, a área da ativação da empresa está voltada por alguma região específica. Como é que hoje ela se comporta dentro do mercado nacional? Nós temos atendido todo o mercado nacional, não só o Rio de Janeiro, não só o Sudeste, mas nós temos atuado os empreendimentos que vão desde o Norte e Nordeste até o Sul e Sudeste. Então, onde tiver oportunidade, a Alfa estará presente. O que eu hoje posso esperar? O que tem você como homem que trabalha com a tecnologia? O que eu hoje poderia oferecer de imediato ao meu ouvinte telespectador que existe hoje dentro da Alfa, soluções de tecnologia, algo revolucionário, que eu como comércio não deveria deixar de ter, que é importante para o meu negócio. Excelente pergunta, muito obrigado. Eu acho que a integração desses sistemas, a capacidade de olhar para todos esses sistemas que você tem, desde a detecção e alarme de incêndio, até o controle de acesso passando pelo CFTV de forma integrada, é um diferencial muito grande. É uma forma de entregar tranquilidade para um novo empreendimento, com a gestão de tecnologia, a menor demanda de equipe técnica para cuidar disso, e a tranquilidade de saber que o empreendimento está todo integrado e, no caso de um incidente, ele vai ter total controle sobre esse empreendimento. Eu observo que isso também é muito importante para as indústrias, principalmente indústrias que trabalham com pessoas em que elas estão numa demanda de produção. também para essa área é importante, mercado? Também é importante, talvez seja ainda mais importante do que para os empreendimentos, condomínios empresariais, etc. Porque a indústria depende muito da operação e a gente sabe quanto custa o tempo parado. Então, poder prever ou poder antecipar as demandas na indústria é muito importante e a gente também dispõe de soluções para ofertar para essa vertical de mercado. Gente, eu conheço o Luciano há um tempo, a gente estava batendo um papo, ele não só tem esse negócio não. Mas nós estamos focando esse negócio porque tem tudo a ver com o nosso amigo do banco de negócio, que é o Lebe. Mas você também tem algo interessante, que é a área da aviação, não é isso? Fala um pouquinho sobre esse empreendimento. Nós representamos uma empresa chamada Iacite Soluções Tecnológicas, que é líder no mercado brasileiro numa série de equipamentos, produz radares meteorológicos, produz equipamentos de auxílio à navegação e a gente traz essas soluções para diversos clientes, para a Força Aérea e para diversos outros clientes dentro do mercado nacional. Bom, Luciano, queria que você deixasse uma mensagem aqui para o banco de negócio, como empresa, como negócio, para que as pessoas entendessem a importância da segurança e, principalmente, não é só a segurança. É precaver se eu me colocar já preparado para que, se acontece alguma coisa, eu estou bem munido com a tecnologia. É importante, a segurança é algo que a gente só sente quando faz falta, né? A gente só sente quando ela se vai, quando a gente sente a ausência dela. Então, é importante que as empresas e as pessoas invistam cada vez mais em prevenção para não ter depois que se preocupar com a correção. E pode contar tanto com o banco de negócios quanto com a Alfa para apoiar vocês nesse processo. Muito obrigado. Obrigado, querido Energia, para você. E nós, na última hora, continuamos aqui no banco de negócio do nosso amigo Lébio.